O voluntariado nunca foi tão valorizado e reconhecido como nos últimos meses. Aqui no Rio Grande do Sul, durante a tragédia climática, essa função ganhou espaço e foi determinante para salvar o povo que ficou vulnerável com a enchente que invadiu cidades. Talvez muitos só enxergaram a importância de quem executa essa tarefa com os episódios que passamos. Mas saiba que a função de voluntário não é novidade para Dona Ivone. Desde 2011, ela está nesse meio. A foto no jornal mostra o início no voluntariado. Desde lá, a ligação com entidades e grupos só aumentou. E tudo isso com 78 anos e muito amor no que faz. Nós estamos aqui no Sesc, em Cachoeira do Sul, para comparar um pouco da rotina da Dona Ivone. Ela que está no Grupo da Maturidade Ativa, com atividades praticamente todos os dias da semana. E hoje é a reunião do Grupo de Coral e a gente vai acompanhar. Vem comigo. O Coral é uma das atividades dela em conjunto com outras senhoras e senhores. Terapia e missão de vida se unindo para um bem maior. Eu nasci para servir. Eu não nasci para ser servida. Desde os sete anos eu não tenho família e fui criada como escrava de criação em três casas. E por isso eu aprendi que a humildade é a melhor maneira da gente conduzir a nossa vida. E eu tenho quatro filhos, tenho gêmeos. E conseguir conciliar tudo isso e trabalhar em prol do meu semelhante, eu acho fundamental. Porque é uma maneira certa da gente estar se harmonizando, se entrosando com as pessoas. E eu me dou tanto com os meus grupos da terceira idade quanto com os grupos jovens. Porque na Pai mesmo tem um grupo bem grande de jovens, né? Eu adoro a todos. Quem também é apaixonado pelo seu trabalho é o seu João. 36 anos de Marista Roque na função de serviços gerais. Com 64 anos ele já poderia estar curtindo a vida. Mas na verdade, a sua vida é dentro do ambiente escolar, com a juventude por perto. Isso é o que motiva. Logo que eu comecei, claro que eu nunca ia imaginar que ia ficar tanto tempo. Mas fui gostando, fui me acostumando com o trabalho, com a alegria das crianças. E fui ficando. E cada vez mais gostando. E acabei ficando esse tempo todo. Me conta um pouco da rotina do senhor. O senhor acorda, o que o senhor faz até o fim do dia? Bom, eu chego de manhã, abro toda a escola. Que hora? Sete horas. Aí faço a minha rotina, vai ao pátio e tal. E depois vou fazer o seu manutenção. Sempre tem uma coisa que fazer. O senhor encara de tudo. Encaramos de tudo. Se o senhor não sabe, por exemplo, ajustar uma fiação elétrica, chama eletricista. Mas o senhor se vira. Não, realmente só eu que faço. Só o que vem. Às vezes quando é um serviço grande, aí vem uma equipe de Porto Alegre fazer. Mas reparos, tudo mais fizeram. Encanamento, qualquer coisa? Claro. Tudo mais fizeram. Aí o senhor faz, chega a meio-dia, dá a pausa para o almoço. Paramos às 11 horas. Às uma hora, abrimos. Às uma hora de tarde, nós vamos para o portão. Ficamos até uma e meia, depois seguimos. Vai até às seis horas da tarde? Até às cinco. Até às cinco da tarde? É, às cinco. Eu sou o primeiro a chegar e sou o primeiro a sair. Nesses 36 anos, o senhor chegou em algum momento a pensar em não querer mais aquela função ou nunca passou isso pela sua cabeça? Nunca passou pela cabeça. A gente pega o amor ao trabalho, que é um dos carismos maristas, amor ao trabalho, e a gente encara todos os dias como o motivo que fosse o primeiro dia do trabalho. O momento mais difícil nessas três décadas e meia foi o afastamento em 2020 em função da Covid-19. Não teve jeito. O seu João precisou ficar em casa e se afastar do trabalho. Um sofrimento de meses para quem ama o que faz. A lei mandava, né? Mais de 60 anos eu podia trabalhar. E eu trabalhei até o dia do meu aniversário, em junho. Aí eu digo, o diretor mandava, vai ter que ir para casa. Não adianta ter lei, eu tenho que concluir a lei. Eu trabalhei, aquele colégio, foi um momento muito triste, aquele colégio vazio e tal. E completei, vocês entraram e disse, olha, o diretor vai ter que parar. Foi um momento que ficou marcado, a pessoa em casa, acostumado com o movimento, a criançada todos os dias, aquele barulho. E parar, sim, foi um momento bem marcante. Quantos meses o senhor ficou? Eu fiquei de junho a dezembro. Foram seis meses que não passavam nunca. Não passavam nunca. Foi um, olha, foi um... Eu tive que achar o que fazer e tal. Então foi um momento muito difícil. E quando voltou, qual o sentimento? De alegria. E se a gente unir as idades, são 142 anos de muita sabedoria e convivência com diversas gerações. Com os meus 28 anos, eu não poderia só negar esse tipo de pergunta que vale para mim e milhares de jovens e adolescentes que começam a traçar o seu rumo na vida. E nesses 30 anos de atuação no colégio, o senhor acha que mudou um pouco o pensamento desse jovem que está saindo do colégio para uma faculdade, para uma vida profissional? O que mudou nos jovens, que eu mato bastante, foi a tecnologia. Eu acho que hoje os jovens, antigamente eles brincavam mais e tal. Hoje os jovens... Porque é mais no celular. Hoje os jovens mais é no celular. A tecnologia tirou um pouco deles brincarem. Não digo total, sempre temos... Mas tirou um pouco. A tecnologia diminuiu um pouco o ritmo deles de brincar. Tu não vê o diálogo também, existe... Diminuiu, né? Diminuiu um pouco do diálogo. Mas tem muito jovem que está se perdendo pelas drogas, pela preguiça, que é um dos problemas mais sérios que nós temos na humanidade, esses jovens de hoje. São nutrelas, como a gente chama. E é uma pena, né? Porque eu não me arrependo de ter começado tão cedo a trabalhar. Porque eu acho que o trabalho engrandece a todos, né? É uma glória. A gente ter as duas mãos para trabalhar, ter vontade e ter amor. Porque sem amor e sem Deus nós não somos nada. A gente ter as duas mãos para trabalhar, ter amor e sem amor.